E aí galera, tudo no vídeo? E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu vejo bastante iniciantes perguntando. Então, nesse vídeo aqui, eu separei algumas perguntas que eu vejo bastante os iniciantes fazendo, e não que seja uma coisa ruim que iniciantes fiquem perguntando demais essa pergunta, e sim que as pessoas não montam o cubo mágico pelo tempo suficiente para saber dessas coisas. Então, hoje eu vou responder essas perguntas normais de iniciantes. E lembrando, se tem alguma pergunta que você quer que apareça no vídeo desse, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, e colocar essas outras perguntas. Então, se você tem uma pergunta mais de iniciante assim, deixe aqui nos comentários, ou também se você quer que eu faça um vídeo com perguntas mais avançadas, perguntas de pessoas que já estão um pouco mais avançadas no cubo mágico, comente aqui sua pergunta, que quem sabe eu faço um vídeo parte 2. Então, vamos começar com duas perguntas de uma vez só, porque elas são meio que interligadas. E a primeira pergunta é, o que eu aprendo depois do método básico, método de camadas? E a segunda pergunta é, quando que eu devo aprender esse outro método? Bom, o método que vem depois do camadas, normalmente, é o método intermediário. Tem gente que fala que esse método não existe, mas, na minha opinião, é bem importante, sim, porque você faz uma transição não tão brusca, passando para o método avançado. Então, basicamente, o método intermediário, para mim, é cruz direto no branco, F2L intuitivo, OLLs de cruz, e PLLs completas, né? Todas as PLLs. E depois, você vai passar para o Friedrich, que já é um método avançado, o método CFOP. Aí, você vai fazer cruz no branco, F2L com algoritmos, todos os casos de OLL, e todos os casos de PLL. E você que pode escolher quanto que você vai passar para esse método, mas é bom que você já esteja bem acostumado com o método de camadas, já esteja fazendo uns tempos legais, lá pela casa de 45 segundos, porque, antes disso, eu acho que já não vale tanto a pena você aprender o Friedrich, porque dá para melhorar bastante com camadas. Então, se você já está na média de 45 segundos, 40 segundos, na minha opinião, já está na hora de você aprender o Friedrich. Mas, também, cada um aprende na hora que quiser, e não tem uma hora certa para aprender. Essa é só a minha opinião. E, mais uma coisa bem importante, não aprenda muitos algoritmos por dia, porque tem gente que fica louca, nossa, eu vou aprender 10 algoritmos por dia, e eu vou aprender super rápido. Desse jeito, você não vai aprender nada, você vai ficar só perdendo tempo, porque, lá pelo terceiro dia, você vai estar aprendendo 30 algoritmos, mas você não vai lembrar praticamente nenhum. Então, é melhor que você aprenda 2 algoritmos por dia, no máximo 3, se você tiver bastante tempo livre. Agora, 3 perguntas, que também são desse mesmo estilo, que são interligadas, mas essas aqui, são um pouco menos que as outras. A primeira pergunta é, Qual o melhor cubo barato, bom, para quem está começando? A segunda é, vale a pena investir em cubos caros, mesmo não tendo uma média tão boa no 3x3? E a terceira, qual cubo comprar para ficar mais rápido no cubo mágico? Bom, eu vou começar com essa terceira pergunta, porque é muito simples de responder, e a resposta é, não é o cubo que faz você mais rápido. Então, por exemplo, se você tem uma média de 45 segundos, e você está usando um cubo desse aqui, por exemplo, um Mei Long, não vai adiantar você pegar um cubo de 200, 300, 400 reais, achando que ele vai deixar mais rápido. Não! Esse cubo aqui já te serve muito bem, então, não faz sentido você pegar um cubo mais caro, só por causa de melhorar o tempo. E agora, já respondendo a pergunta de se vale a pena cubo caro, quando está começando, você pode sim comprar um cubo mais caro quando está começando, mas pense nisso como um cubo para durar mais tempo, ou se você quer muito, aquelas funções que só tem nos cubos mais caros, como ajuste melhor das molas, troca de imãs e outras coisas. Mas a minha recomendação é que se você está começando, você pegue um Mei Long ou um cubo barato, eu recomendo o Mei Long porque eu já testei vários cubos, vários cubos mesmo, baratos, e o Mei Long é o melhor deles, então, se você está em uma média de até uns 30 segundos, eu acho que vale a pena pegar um Mei Long sim. Abaixo de 30 segundos, você vai ter que trocar ele muito rápido, ou ele já vai te limitar quando você comprar. Então, se você tem uma média de 20 segundos e quer comprar um Mei Long só para trocar de cubo, eu acho melhor você não fazer isso, esperar um pouco mais, e comprar um outro cubo com um IS-3M, um QMS, esses cubos um pouco mais caros. E esses sim já vão deixar você fazer os tempos melhores, e vão conseguir aguentar até lá o sub-10 sem problemas. Então, só recapitulando, primeira pergunta, qual cubo bom e barato? Na minha opinião, um Mei Long, mas só se você tem uma média acima de 30 segundos, senão, já vale a pena pegar um cubo um pouco mais caro. A segunda pergunta, se vale a pena investir em cubos caros, sendo que você está começando no cubo mágico. Vale a pena se você quer um cubo que vai durar mais tempo, ou seja, se você não vai querer trocar de cubo tão cedo, e também se você gosta bastante daquelas funções que só tem nos cubos caros, como ajuste de molas mais avançado, e ajuste nos imãs. E a terceira pergunta, qual cubo comprar para melhorar os tempos? Não é o cubo que faz você mais rápido, pode ser que o cubo te limite, então, se você comprar um Mei Long, por uma média de 10 segundos, é claro que você não vai conseguir fazer os mesmos tempos do que com um cubo mais caro, mas são situações específicas, então, se você comprar um cubo barato, e estiver começando, o cubo não vai te limitar. E para quem quer se aprofundar um pouco mais nisso, de como escolher o cubo certo, eu já fiz um vídeo só sobre isso também, vou te olhar aqui nos cards, e é como escolher o cubo certo, como saber onde comprar, e qual cubo comprar. E a última pergunta é um pouco abrangente demais, só que eu vou tentar responder de um jeito bem simplificado. Como melhora o meu tempo? Existem inúmeras dicas, muita coisa mesmo que eu posso falar para vocês, só que esse vídeo aqui eu poderia fazer com mais de uma hora, falando sobre dicas para melhorar o tempo, e enfim, ia acabar que vocês não iam aproveitar, porque ia falar muita coisa aqui, e vocês não iam pegar nem 10%, porque é muito complicado mesmo, mas a dica que eu dou aqui, é ter calma nas solves. A maioria das pessoas que estão começando, quer fazer o mais rápido possível, quer mexer super rápido, achando que isso vai melhorar o tempo delas, mas na verdade não, pessoal. Quando você vê uma solve de uma pessoa mais lenta que você, no caso, eu vendo uma solve de uma pessoa mais lenta, por exemplo, fica bem evidente que a pessoa mexe bastante no cubo, depois para, depois mexe e para, mexe e para. E são essas pausas, que geralmente são maiores, conforme a pessoa é mais lenta, que deixam a solve demorada. Então, se você está querendo melhorar seus tempos, de um jeito fácil, é claro que não vai ser fácil, você vai ter que dedicar bastante, mas na minha opinião, o melhor jeito de você melhorar seu tempo, é look ahead. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui nos cards. Look ahead, na minha opinião, ajuda muito a melhorar os tempos, porque, quando eu comecei a focar no look ahead, meus tempos melhoraram bastante, de uma hora para outra. Então, vou dar uma boa resumida aqui, no que é o look ahead. É basicamente, você fazer solves mais lentas, com menos pausas, tentando focar bastante, em ser bem eficiente, fazer os movimentos mais devagar, mas sem pausas. E gente, acreditem, isso melhora bastante. Uma solve, bem rápida, só que com muitas pausas, tende a ser, bem pior, do que uma solve lenta, com nenhuma pausa, ou poucas pausas. Então, foquem bastante nisso, solves um pouco mais lentas, mas, com poucas pausas. Mas, então, essas foram as perguntas e as respostas. Lembrando, se vocês têm mais perguntas, deixem aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo, parte 2, respondendo essas perguntas. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.